Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez, quem nos acompanha todos os dias, também sejam bem-vindos, olha só gente, no vídeo de hoje eu falo com vocês sobre Tami Miranda, o filho da Gretchen, que deu aquela polêmica ao ser contratado pela Natura para fazer a campanha do Dia dos Pais, toda aquela história que vocês acompanharam nas mídias e aqui no nosso canal também. E aí a Tami Miranda diz a um site que vai processar o pastor Silas Malafaia, por quê? Porque ele foi homofóbico com ela pelo que ela disse, ele fez uma postagem nas redes sociais falando que ela não é pai, ela dizendo que para as pessoas boicotarem a Natura por ter contratado a Tami, enfim, foi uma coisa bem difamatória, aí a Tami falou em entrevista para esse site, o que ele fez foi uma atitude criminosa, ele foi criminoso, porque homofobia no Brasil hoje é considerado crime, e ela falou que ela quer fazer isso para que outras gerações não passem por isso, talvez o filho dela não possa passar por isso outras gerações, acho bem bacana, interessante mesmo essa atitude, porque hoje em dia com redes sociais, as pessoas acham que podem falar o que pensam, não, acho que tem que ter respeito pelo próximo, né? Se não gosta, se não achou legal essa atitude da Natura, se não gosta da Tami, simplesmente ignora ou guarda a sua opinião para você, não precisa expor na rede social, então guarda para você que é a melhor coisa, e foi lamentável o que ele fez realmente, merece um processo mesmo, né senhor Silas Malafaia? Mas é isso gente, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, dá o seu comentário, a sua opinião, o seu ponto de vista, vou ficando por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram é esse que está na tela, arroba andré pontes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades para vocês, convida todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do colunadatv no Facebook, porque tem novidades para vocês todos os dias também, fiquem sempre ligados no canal, que você não vai perder nada, vai perder muita coisa, tem muita coisa legal aqui todos os dias, super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados aqui, e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez. Bom gente, a história é a seguinte, vocês viram que essa semana teve uma notícia, inclusive divulgamos aqui, que Ana Paula Arósio voltou para a TV, mas em um comercial do Banco Santander, ela que estava longe da televisão, longe das telinhas, desde 2010, porque o último trabalho que ela fez na TV foi 2010, 2011, faria um outro trabalho, mas não aconteceu, ela acabou abandonando a TV de vez, a gente já contou essa história aqui para vocês várias vezes. Mas então, ela foi convidada para participar de um comercial do Banco Santander, e vocês sabem quanto ela ganhou para fazer esse comercial? De alguns segundos? É, vou contar para vocês, foram 8 milhões de reais, muito dinheiro, né gente? Muito dinheiro. Ou seja, faz 10 anos que ela está longe da Globo, né? Se ela estivesse na Globo, talvez ela teria ganhado esse valor, talvez em 10 anos, né? Ela teria que ter trabalhado 10 anos para ganhar. Mas num simples comercial, ela ganhou 8 milhões, muito dinheiro, né gente? Mas ela é talentosa, né? Tudo bem que é um comercial de alguns segundos, mas para quem sabe, quem entende de televisão, para ela ter gravado esse comercial, demora horas, né? Porque o processo televisivo é bem demorado, né gente? Mas é isso, comenta aqui o que você achou dessa história, dá seu comentário, deixa aqui embaixo a sua opinião. Vou ficando por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram, se que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convido a todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades para vocês. Tá bom, gente? Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like, porque todo dia tem novidades para vocês. A gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui nossos vídeos. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre Luiz Ernesto Lacombe, esse moço aqui da foto, que trabalhou na Rede Globo por muito tempo, deixou a emissora já faz algum tempo, trabalhou na Band, apresentando aquele programa aqui na Band, e deixou o programa há cerca de dois meses, numa reformulação do programa que teve, ele acabou deixando o programa. E aí, ontem, que foi quarta-feira, dia 26 de agosto, ele assinou o contrato com a Rede TV, já via negociando com a emissora, e assinou o contrato com a Rede TV. Lá, tudo indica, não é certo ainda, tá, gente? Porque estão analisando que ele possa apresentar um programa nas manhãs da emissora, no lugar que era o programa do Edu Guedes, que o Edu Guedes vai sair da emissora agora a partir de setembro, e no lugar dele, nas manhãs, por volta das nove horas, mais ou menos, ele deve ter um programa diário, né? Mas vamos aguardar para ver se isso se concretiza mesmo. E tudo indica que ele possa ganhar também um programa de entrevistas nas noites da emissora, como substituindo a Mariana Godoy, que a Mariana Godoy saiu da Rede TV e deixou, e foi para a Band, né? E aí eles estavam procurando um nome conhecido para substituir a Mariana Godoy e ter um programa de entrevistas. Então vamos aguardar para ver se essas informações se concretizam mesmo. Enfim, não tem nada definido qual será o programa do Luiz Ernesto Lacombe. A única coisa certa é que ele assinou o contrato com a Rede TV. Mas é isso, a gente pode deixar seu comentário aqui, o que você achou dessa história. Você gosta do Lacombe? Comenta aqui embaixo, tá bom, gente? Que eu quero saber. Mas é isso, eu fico por aqui. Meu Instagram, se que está na tela, arrobaandreapontes. Segue lá, acesse o site, colunadatv.com. Curtam a página do Coluna da TV no Facebook, porque todos os dias tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades para vocês. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho. Fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, hoje eu vou dar para vocês uma triste notícia, porque perdemos um grande produtor musical, que foi o Arnaldo Sacomani. Acordamos que essa notícia é ele que faleceu aos 70 anos, na madrugada desta... de quarta para quinta-feira. E, enfim, ele estava em um sítio no interior de São Paulo, um sítio dele, e ele faleceu por insuficiência renal. Ele que já havia passado por alguns problemas de saúde no ano passado, fazia parte do júri lá do quadro 10 ou 1000 do programa do Ratinho, na época ele foi afastado. E é um grande produtor musical, tem mais de 50 anos de carreira, gente. Ele já produziu diversos artistas, Tiririca, Mamonas Assassinas, enfim, Tim Maia, gente, produtor do Tim Maia, produtor musical. Então ele é um grande produtor musical, um dos maiores do Brasil, né? Lançou muita gente, muita gente conhecida já passou pela mão dele. E muitos artistas gostariam de ser lançados, de ter uma música produzida por ele, porque ele era aquele tipo de produtor que entendia de música. E como produtor musical, ele participou como jurado de programas ídolos do SBT, Astros, participava também do programa do Ratinho, já há um bom tempo, do quadro 10 ou 1000. Tinha aquela fama de ser um produtor, de ser um jurado carrasco, né? Porque todo júri tem que ter aquele produtor, aquele jurado mais bravo. Eu conheci ele pessoalmente lá no SBT várias vezes, tenho até fotos com ele, vou colocar a foto aqui para vocês verem. Então, vai fazer falta, né? E ele era produtor também, produtor musical das novelas do SBT, aquelas novelas infantis, Carrossel, Carinha de Anjo, Cúmplice de um Resgate, todas elas foi ele que produziu. Aí, quando ele ficou doente, foi substituído pelo Thomas Roth, que é outro produtor musical também. Então, o que a gente pode dizer aqui, que ele descansa em paz, o Arnaldo Sacomani, desejamos nossos sentimentos para toda a família, amigos e fãs, enfim, que ele descansa em paz. Mas é isso, gente. Infelizmente, nos últimos dias, não estamos tendo notícias positivas, né? Mas ficamos por aqui. Quero lembrá-los que o meu Instagram, arroba andré pontes, convida todos para seguir, acessar o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Agora, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades para vocês. super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo aqui. Até o próximo, hein? Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha aqui, tá bom, gente? Beijo para todos.